O portal Observatório de Olinda divulgou nesta quinta-feira, dia 20 de agosto, uma pesquisa de popularidade dos candidatos à Prefeitura de Olinda nessas eleições de 2020. A análise é referente aos números de seguidores nas redes sociais dos respectivos candidatos e abrange tanto Instagram quanto Facebook. No Instagram, em primeiro lugar, aparece o atual prefeito do Solidariedade, professor Lupércio, com 33 mil seguidores. Em segundo lugar, o candidato João Paulo, do PCdoB, vem com 11,6 mil seguidores, seguido por Armando Sérgio do Avante, que assume a terceira colocação, com 3,1 mil seguidores. Jorge Federal, do PSL, aparece com 2,7 mil, Celso Muniz, do MDB, com 279 e André Azevedo, do Democracia Cristã, com 260 seguidores. Lembrando que esses são os números do Instagram. Já no Facebook, a posição dos candidatos muda um pouco. João Paulo assume a liderança com 51,6 mil seguidores, seguido pelo atual prefeito, professor Lupércio, que tem 36 mil. Jorge Federal, fica na terceira colocação, com 5,7 mil. E Armando Sérgio do Avante, que aí tem quatro perfis em seu nome, todos eles somados, dão cerca de 1,2 mil seguidores. Seguem aí na ponta, no finalzinho da lista, André Azevedo, com 547 e Celso Muniz, com apenas 122 seguidores. O panorama geral dos candidatos nas duas redes sociais fica, então, da seguinte forma. Professor Lupércio, atual prefeito, aparece na liderança com 69 mil seguidores. João Paulo, com 63 mil. Jorge Federal, com 8,4 mil. Armando Sérgio, com 4,2 mil. André Azevedo, com 807 e Celso Muniz, com 401. Esses são os números. Lembrando que redes sociais, quantidade de seguidores não define a eleição, tá? Mas é bom para se ter uma ideia de como está a interação dos eleitores com os respectivos candidatos. Lembrando que a cobertura do pleito deste ano você acompanha aqui. Comunica TV, eleições 2020. 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 O que é isso?